E aí amigos, prazer estar mais uma vez com vocês, estamos aqui em Araripina, com essa maravilha de propriedade aqui disponível, escriturada, são 56 hectares, top é ela, viu meus amigos, água que não seca, vocês estão vendo aí, uma linda barragem aqui na propriedade, a gente vai andar um pouco aí na propriedade, ela está um pouco desativada, faz tempo que o antigo proprietário faleceu, né, mas ela está disposta aqui a venda com o precinho aí que cabe no seu bolso, chegue pra cá, que essa daqui pode ser sua com muito pouco, você que é atrás de uma coisa linda, boa, essa daqui, 4km da pistinha ali, do distrito industrial, né, vai dar uns 16km pra cidade de Araripina, bacana, tem uma casa, né, vou mostrar o passo a passo pra vocês, se inscreva, compartilha, para que eu possa, cada dia mais está trazendo essas maravilhas, aqui, vou dar um tiro aqui, vou dar um tiro aqui, mostrar pra vocês, um pouco aqui, um passo a passo, ela está um pouco imatada, né, mas só é passar o trator, descobre todos os pastos, né, vou mostrar aqui pra vocês, ó, pega lá, ó, essa barragem faz parte, pega perto do pé da montanha, e aqui ela desce, ó, desce pra cá, propriedade, top, hein, pra quem gosta de uma pescaria, aqui é uma, uma maravilha, meus amigos, muito bom, aqui também é, quem conhece aqui a região, região bastante rica em gesso, né, se você quer explorar gesso e, fazer uma renda extra, se ela não ser na pecuária, aqui é ideal, ó, ali logo ao fundo, não sei se vocês estão vendo ali, ali é uma mina de gesso, certo, é uma mina de gesso, aqui os terrenos são, bem propíssimos pra gesso, viu, forrado de gesso, bacana, né, meus amigos, muita água e, como eu falei pra vocês, aqui você tem que passar a roçadeira, o trator e descobriu o pasto, né, porque faz muito tempo, a gente tá com muito, acho que dava mais de 10 anos, que foi cultivado, e o pasto sobe rápido, né, aqui você pode colocar uns anos mais aqui dentro, mas não é bem conveniente, né, porque tem mais a espaço nativo, que você colocou, é, aquele capim corrente aqui, fica, olha, como tá bacana, tá baixo, ainda bom, não é fácil fazer, fica top, fica uma visão, olha que visão bacana, né, com a surdação no meio, no seco, e aqui também, caso você queira furar poço, muito fácil também, né, as águas aqui é rasa, mostrando na parte de baixo, como eu costumo dizer, sertão, né, mostrando na parte do sertão, aqui pertinho da Araripina, não é chapada, a chapada pega mais alta, é por isso que, é, o pasto, vamos dizer assim, desenvolve mais rápido, e dá água mais rápido, aqui, ó, o gado pilando aqui dentro, direto, mas ainda tem, só é descobrir, ó, olha aí, olha a visão, olha, meus amigos, eu voltei aqui, estou na paredo a surda, vocês tem mais ou menos, uma ideia, que maravilha, né, vou mostrar uma coisinha aqui, que eu me lembrei, de mostrar para vocês, agora a gente mostrar, a realidade, não é isso, não fica o vídeo, o completo, mostra, aqui eu estou na paredo a surda, que visão, mostra aqui, essa baixa aqui, a vocês, explicar, que eu não expliquei, o vídeo, aqui, de primeiro, o rapaz plantava banana, aqui na baixa, na plantada de capim de corte, vai até lá, naquela roça de milho, ó, dá um zoom, solta um pouquinho, olha lá, a roça de milho, e abaixa aqui, onde era plantado banana, aí você planta, o que você quiser, tomate, acho que tomate aqui, dá top demais, hein, maravilha, fica a seu critério aí, água não falta, né, aí aqui, eu vou mostrar uma coisinha, para vocês, vocês verem aqui, eu falei para vocês, que não seca, você está vendo, essa estaca aqui, ó, no arceiro, dá o que, dá 2 metros, ela já está fundo, aqui você cria uns, tambaqui, tilápia, top demais, não é não, maravilha aqui, meus amigos, chega para cá, que essa aqui, com o precinho, precinho que cabe, no seu bolso, top é ela, né, ela vai lá, onde eu falei para vocês, perto da mina, aí sobe lá, perto da gente entrou, quando a gente começou o vídeo, eu vou descer aqui, mostrando para vocês, aí amigo, como eu falei para vocês, é, chega aqui no extremo, que ela faz 2 partes, né, 2 partes, aqui eu descobri, para você ver o parte, como é que está, top, e a outra parte, essa daqui, a parte da casa, que eu vou mostrar lá, para vocês, ó, a outra parte é essa, essa aqui, dá para criar até bode, né, cerca bem feita, muito boa, né, essa é a beca aqui, ó, sobe, né, só bater lá na casa, vamos subir lá, se der tempo, a gente vai entrar, para essa parte, essa parte aqui, a gente já mostrou, é uma parte que, tem uns altos, tem uns pedrinhos, mas dá de, olha, descobriu o capim saio, deu um rosto, né, a barragem fica aqui, quando a gente iniciou o vídeo, né, o importante, que é bem localizado, é top mesmo, né, vamos subir aqui, vamos subindo aqui, que é, é, como se diz, uma maravilha, você vê aqui, que está descoberto, o pasto veio, o pasto aí, meus pés, ó, colocou, umas perneiras, vai ser sado, né, você que anda, principalmente a gente, que nem eu ando filmando, olhando mais na, na tela, você não vai sabendo, não vai pisando, aí coloca umas botas, né, umas perneiras assim, ó, não fica, legal, mostrar aqui para vocês, ó, se você sabe, mato, mato é mato, né, você não, não sei se sabe o que vai encontrar, vamos subir nesse beco aqui, der certo, a gente vai, entrar, dentro desse outro lado aqui, para mostrar para vocês, o padrão da terra, certo, padrão da terra, você está vendo que é uma terra, já há 4, 5 anos atrás, que é muito pasto, que é muito pasto, mas, devido, como eu falo para vocês, uma região que chove bastante, é, e mata rápido, né, esse mameleiro vem com força, você tem que estar sempre, é, se dizer, carpinando ele, para ele deixar o pasto, sair, como é que está na frente, como está descoberto, para mostrar aqui, e criar a boda, 1, 2, 3, 4, 5, 7 fios de arame, para a energia cortar, a propriedade, de ponta a ponta, né, isso fica a seu critério, se você caso, que ele, colocar um gadinho dentro, dá até certo, né, mas é bom, você dar uma, uma organizada, se não trato, né, você faz parte, aí fica mais, tranquilo, passei um pouco, vamos chegando aqui na sede, já, sempre a gente costuma andar, com uma garrafinha d'água, né, mas, dessa vez, nós não levemos, aí tem um curral, que fica mesmo ali, um curral, ali assim, ó, muitos pés de manga, e eu falo sempre, só precisa de um dono, né, a energia, a estrada principal, passa logo ali, pertinho, pertinho, ó, e o casarão, casarão aí, topado, com, antigo, mas, madeiramento, telhamento, todo boa, você caso, de umas, tirou a casca, dessa tinta aí, um reboco, fica bacana, vou mostrar aqui, o, meu marido tem uma roça de mim, quando eu voltar, eu vou encerrar o vídeo aqui, até lá no fim, que a propriedade faz sentido, dos dois lados, vamos encerrar o vídeo lá, vamos entrando aqui, aqui tem um cisternão, tem uma casarona, daquelas, antigas, o tijolo assado, como se fala, aqui na nossa região, e logo na entrada, um pezão de imbu, desse imbu aqui, que é o, imbu comum, conhecido como, imbu comum, tem até uns aqui, é porque acabou a safra dele, ali na frente, já estou vendo no fundo, um cajarana, bem carregado, olha aqui, a casa aqui, como eu falei para vocês, deixou uma mansão, caso você queira, a altura dela, você deu um descascamento, fez um reboco, faz o seu critério, que aí é segura com força, quartinho da bagunça, aqui é a frente da cozinha, aqui tem um murinho de vara, muito pé de acelora, laranja, bacana, olha o carrego aqui, o carrego, o carrego do imbu cajarana, top, top demais, olha aqui para vocês, vou tirar um aqui, para experimentar, ver se é doce, olha, delícia, tem vários tipos de imbu cajarana, tem um que é bem maior, esse daqui pequeninho, tem mais pouca massa, mas tem um que eu quero que vocês vejam, como eu sempre falo, a gente trabalhou, produz riqueza, riqueza, aqui tem um chiqueirinho, olha a casa para você ver como é, grande, olha aí, uma maravilha, tem casinha de bode, chiqueira de porco, mostra aqui, quando o João de Barro veio fazer o ninhozinho dele, o famoso João de Barro, descer mais um pouco aqui, a gente está meio um pouco cansado, mas é assim mesmo, é a luta, né meus amigos, peço de imbu, perdão, de limão, olha, está carregado, cheio de limãozinho galego, ali tem pé de laranja, poucã, e aqui uma roça, que o rapaz plantou, mostrar aqui, que é bom tem que se mostrar, feijão aqui, ele já catou, feijão de corda, olha aqui, ele já deu uma panha, meus amigos, e ali o milho, para você ver, chega escuro, dá um zoom aqui, olha o milho, e aqui o feijão, ele já deu uma panha, mostrando aqui, para vocês, nossa região, olha o feijão, ele é sol de feijão, olha o de bulhão, olha que lindo, top demais, se você está procurando riqueza, essa é uma viu, chego para cá, chapadona dessa daqui, da feijão, da milho, mandioca, dá tudo mesmo, isso até aqui na extrema, para você ter mais ou menos, uma ideia, como que é o terreno, que é a casa do vizinho, Tem muitas casas aqui por perto É porque é um terreno pequeno É um terreno mais ou menos Como se diz assim, pequeno não, perdão Não tem como ver as vizinhanças, né? Porque os terrenos, olha O somzinho da natureza Quando ele passa aqui, olha O terreno passa aqui Vem lá daquela casa lá, olha Estão vendo? Vou dar um zoom aqui, olha Desce, depois da barragem Onde eu comecei o vídeo Faz isso aqui, olha Faz isso aqui Desce lá para o pé daquela montanha Certo? Aí vem, olha a mina lá onde eu mostrei para vocês Vai no pé da mina No pé da mina E aqui ele faz isso, olha Seguindo essa outra mina ali, olha Mina de gesso Portanto, se você Tem interesse E não de criar Forrar de esporar gesso Esse aqui é um Uma grande oportunidade, viu? Os terrenos aqui são forrados de gesso Aqui é tudo forrado de gesso E hoje você pode pesquisar aí Como nossa cidade Araripina, Araripina, Impubi Trindade Principalmente Araripina, capital do gesso Onde aqui a nossa região fornece 96% no Brasil e 100% no mundo Né? Isso é uma grande oportunidade Essa propriedade que eu estou apresentando a vocês Muito show de bola Como se diz Vamos ver aqui como é que está aqui Se dá da gente passar para mostrar um pouco Esse aqui é um matão Que a gente consegue passar aqui Que a gente vem para mostrar mesmo, né meus amigos? Vem para mostrar aquela dessa aqui, olha Vou tentar descer o máximo aqui Para mostrar para vocês Toda boa de fazer, olha E caso você queira explorar Trabalhar na exploração de mina Aí já era Aí é outro assunto, né? Muito bom Achei um camisinho aqui, rapaz, ó Vou descer aqui até queimar embaixo Para ver até onde ele vai, né? Mas eu gosto é de mostrar mesmo Mostrar a realidade O vídeo fica longo Mas não tem Não tem problema Aqui eu estou andando dentro do terreno, viu? Estou andando dentro do terreno O terreno fica para cá, olha Eu falei para vocês Terra macia Terra boa de plantar capim Você jogar a boiada dentro Água não falta, né? Top é ele de verdade Do outro lado daqui É do vizinho Aqui ele segue É bom que você vai ter uma visão ali Já estou vendo, hein? Vai ter uma visão top Como sempre falo Não gosto de estar cortando vídeo, né? Gosto de mostrar A realidade Mas você tiver interesse em outras maiores A gente tem também, viu? Para plantio de soja Prantio de De milho Café Mandioca Mostrar a realidade Para vocês ficam Terem uma visão melhor Olha aqui Aqui já tem uma roça Praticamente feita Olha aqui Aqui já tem Se queira plantar Mandioca Milho, né? Muito bom Tem um senhor Empanhando feijolinho Vamos lá entrevistar ele Olha as minas Como fica Próximo Esse pé de talhada aqui É tudo forrado Forrado de gesso Você quer ganhar dinheiro Do ram Da Mineração do gesso Esse aqui é top, hein? Entra na Na maravalha Terramo aqui no jeito Você jogar milho Capim Fica a seu critério, hein? Conseguir Essa capoeira Tá dando nos peitos Você quer passar aqui, ó Pra fazer o mato O vídeo fica longo Mas é assim mesmo Tendo que mostrar a realidade, né? Olha o pasto nativo Olha o pasto nativo Ele tá vindo com força Aqui o rapaz Matou Feijão e milho Vamos ver ali O que tá ele? O que tá ele? O que tá ele? Feijão e milho O que tá ele? O que tá ele? O que tá ele? O que tá ele? Ela segue lá Por detrás da barragem Segue aí Pronto meus amigos Encontrei aqui o proprietário Da fazenda Aqui nosso amigo Macario Rodei muito mas ele estava aqui Nos fundos da propriedade Eu falei para vocês Banhando feijão Como é que chama aí Macario? Como é que chama esse negócio aí? Que vai levando feijão? Tumba de feijão Aí sim Homem da roça, homem do trabalhador Que nem eu mostro para vocês todo dia É uma maravilha Aqui a gente vai seguir aqui para o vídeo não ficar muito longo Você vê que a propriedade top demais é ela Vamos lá na casa para eu mostrar para vocês Ok? Olha a coisa interessante Aqui ele cria bem assim em ferrão Olha as caixinhas Tá vendo? Vamos entrar aqui Mostrar o casarão Meus amigos Casarão de antigamente Top né? Você reformar Fazer uma do seu jeito Caso você deixe ela de mão E faz uma topada do seu jeito Isso não é problema né? Vamos entrar aqui agora Pronto meus amigos Cheguemos aqui no casarão top Ali tem outra Se o vídeo ficar muito comprido Eu vou mostrar a outra São dois sérios Aqui a casarão É de antigamente Meus amigos Mas não deixa de ser top né? Madeiramento Todo bacana Fartura Você já vai ver logo aqui Aqui é uma sala Aqui o quartinho da bagunça Onde guarda Feijão Arado Fertilizante E tudo Bomba de veneno Né? Isso aqui Mostra aqui a garagem O sítio é fartura O trabalho tem fartura Né? Olha aqui como que é Olha Fartura Aqui é feijão Meus amigos O famoso feijão de cora Como eu mostrei pra vocês Ele vindo de lá pra cá E mostrei a roça Né? A fartura Pra quem tem coragem de trabalhar Muito bom Aqui do esse carrocinho Já usei muito isso aqui A carrocinha Aquele aradinho Que eu mostrei pra vocês Trabalhei muito Hoje é Não trabalho mais Devido também a saúde Né? Aqui a garagem A frente Pra cada principal Olha isso aqui É tudo da propriedade A estrada da propriedade Tudo particular Até sair fora Na estrada principal Lá naquele pé de Bucarajarana Tem outra sede Se der tempo Eu vou mostrar Não vou Prometer Porque o vídeo Já tá com quase 24 Aqui um cisternão De 16 mililitros As calhas Acredito que com a chuva boa Aqui já enche Né? Muito boa Descaída Tem outra lá Do outro lado Ela vem pirar aqui Aqui uma chuva boa Eu vou dizer que Certeza que enche Bora entrar e mostrar O casarão Pra você ver Como é Bacana Caso aqui Você queira jogar um forro Dá certo também Olha a altura Madeira toda top Aqui ó O famoso Sote meus amigos Sote o pessoal Usava pra Guardar alimento Né? Aqui um quarto Olha Vou mostrar uma coisinha aqui Pra ver Tem energia Viu? Viu? Energia ó Energia tá legal Mas eu vou mostrar Uma coisinha aqui Pra ver se vocês conhecem Vocês vão falar pra mim Tá certo? Eu não vou falar não Depois vocês me falam Já no tempo da minha infância Você vê que meus sonores São tão Tão novo aqui no Nordeste Usei muito isso aqui ó Olha Quem é que sabe Que tem um produtozinho aqui dentro Que não dá de ver ó Ó Dá de ver ó Né? Aí coloca fogo aqui Me fala como é o nome dessa Dessa Artimanha aqui Que o pessoal sempre Muito usou Aqui é outra Tá vendo? Olha meus amigos No tempo que eu estudava No tempo de criança Onde eu morava Pra você ver que minha infância Era difícil Não tinha energia Vou dar mais uma Chansa aí pra vocês saberem A usava isso aqui ó Isso é Até progidencial Principalmente pros olhos Né? Pra saúde Mas uma altura boa Ó Dado você tirar essa É Crosca aqui Que é esse Esse reboco E Passar um reboco Topo revestido Né? Bacana demais Aqui tem outro quarto Ó Grande Olha os tornos de armarredo Meu amigo Como era de primeira Olha aqui ó Torno de madeira Certo? Era torno de madeira Não é aquele torno É Ó Tem vários De ferro Certo? Torno de madeira Aqui outro quarto Ó Você falou Quarto Tem umas horas Né? Com Tornos de madeira Em todos ó Tá vendo? Janela Clareando pra lá Muito bom Aqui uma cozinha Bem grande Aqui me lembra É Todo que tem feijão Né? Me lembra a casa de vovô A casa de vovô É Era nesse estilo Meu amigo Né? Aí a cama Mais outro quarto Grande Ó Tudo com energia Janela Aí a casa de vovô Era nesse estilo Ó A casa era grande É Era bem espaçosa É o tipo de modelo De casa, né? De antigamente Aqui uma cozinha Ó Bem grande O velho fogão A lenha, né? Não pode faltar Com pia Tudo instaladinho Do jeito Aqui um banheiro Ó Era na simplicidade Mas vivia todo mundo feliz, né? Aqui era um banheiro antigo E tá interrompido Aqui ó Com laje Com caixa Aí fizeram outro pra cá Ó Banheirinho Tá faltando É Colocar o vaso, né? Bacana É uma propriedade Pra ninguém me tá ver feito Pertinho da cidade Pertinho do começo Porque o começo aqui Da 3km Das vilas top, né? Onde tem todos os envolvimentos E aqui é uma O muro da Da Cozinha, né? Bacana 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 Certo? Uma dessa daqui Eu particularmente Eu tenho certeza Que eu tenho coragem De morar É Energia toda instalada Aí caso você queira Passar um furo Dá uma Uma geral Fica outra visão Mas caso você queira Preservar É Como se diz Prato imune Histórico Esse é um Uma boa lembrança, né? Muito bom E tá bem conservada Olha, meus amigos Tô indo aqui na Na outra casa Mostrar aqui Olha o pasto aqui Como é que é Olha Vou mostrar o O legume aqui Você vê Como que é Este é Como eu entrar aqui É Vou mostrar aqui Agora Pra vocês verem Olha aqui Tá vendo? Olha aí Tá vendo? Que maravilha Vou mostrar a outra casa aqui Você vê o que é Fartura, né? Olha Eu ligo o mamãe No jeito do caba Semana Santa Tá com a manhãzinha Um bisinho Cozinhado Canjica Top, hein? Olha aí, ó Quando eu falo Que aqui é recurso Meus amigos Muito bom Olha a gente A gente deixou o carro lá A outra sede Tô chegando aqui Olha o pé de cajarana Como é que tá, ó Espírito só o carrega, ó A outra casa é essa, ó A outra casa é essa Bom demais, hein? Olha aí Olha aí Olha a seca Passa aqui, ó E vai ter lá Na roça do Mi Que eu falei De lá Voltando pra lá Ela não vai pra barragem Olha como é que era As casas de primeira Feito de tijolo Que se chama Tijolo drobado Tijolo da região Aí bate o tijolo Botava pra secar E colocava fogo Isso aqui vira ferro Pra você ver aqui Como é que é, ó Tijolo drobado Que eles falam, ó Que vira ferro Mais forte do que o broco Que a gente usa da região Seguro demais Pronto, já entramos aqui, ó Aqui é uma sala Olha o quanto de armadura Pra você ver como era o pessoal De antigamente Era prevenido, né? Hoje dificilmente Você chega numa casa Pra ter Mesmo aqueles armadouros de ferro, né? Ó, com janela Pra ventilar Toda rebocadinha, né? Muito bom Aqui um quarto, ó Um quarto Aqui é a cozinha Tem um corredor, né? A cozinha aqui, ó E o quartinho da bagunça Mas tá bacana, ó O quartinho da bagunça Muito bom Um açudezinho aqui Cimentado, ó Aqui você colocou o que? Uma bomba ali, é? Não, olha a pressão Vai na gravidade Enche ela Sim, me fala aí A água desce na pressão Você enche a água, desce? Enche a mangueira todinha Ela pega a pressão e salta pra lá Olha o carrega da pinha, ó Linda, né? Linda, linda, linda Olha Uma prova Pra vocês o que plantar A broba A broba tá dentro do mato Nasceu dentro do mato Tá vindo aí Rama de lá pra cá Olha pra você ver o jeito Do capim bufo Nascendo afogado É como se diz aqui Falta um dono Falta um dono Já tem de alessar feijando ali, ó Pesando laranja Vamos lá Mostrar a água descendo Pra gravidade Pra gente encerrar o vídeo Né? Coloca a mangueira aqui Não tem bomba Não tem nada E a água vai descendo Olha aqui Um prantezinho de palma Tá vendo, ó Vou dar uma limpada aqui Ou então Bater um veneno, ó Aí já era A seda ali, ó A seda bonita Rama no curral Mostrar a água por gravidade A torre em serra Já tá com mais de meia hora, né? Olha, meus amigos Aqui é lá onde eu mostrei Aquele açudezinho Aquela ideia que ele fez lá A mangueira já tá cheia Não vai gastar energia, viu? Vem água por gravidade Abra aí, amigo pessoal Vem, ó Olha aí, ó Tá vendo, ó A tecnologia Como que é, ó Vem pro gravar Tá na pressão aí Tá na pressão daquelas garrafinhas, né? Não, aquela garrafinha Pra ela não afundar Pra ela afundar demais É pra mim ir pra lama Não cortar no fundo, tá? Muito bom Olha aí, tá visto, né? Vamos encerrar o vídeo Por aqui, né? Ficou um pouco longo Quase 40 minutos Um forte abraço A todos vocês Que Deus abençoe a cada um E até o próximo vídeo Se Deus quiser, meus amigos Fui, tchau, tchau